Música Guahati Guahati, chamada de porta de entrada para o nordeste da Índia, é a maior metrópole da região e um alvo altamente estratégico para o trabalho entre muçulmanos. Multi-étnica, a cidade está em crescimento demográfico acelerado e é o centro comercial mais importante de Assam, estado limítrofe com Bangladesh, país de maioria muçulmana. O estado de Assam tem a segunda maior população muçulmana do país em termos percentuais, atrás apenas da Cachimira. São aproximadamente 14 milhões e 600 mil muçulmanos que compõem mais de 40% da população. Eles são uma comunidade mista, constituída por pelo menos quatro diferentes grupos. Muçulmanos Assameses, Bengales, Botias e imigrantes, chamados de Mias. Os muçulmanos Bengales são o grupo majoritário em Assam. Eles enfrentaram ataques repetidos e crescentes. Durante a chamada violência de Assam, em 2012, houve um tumulto comunitário entre o povo muçulmano de origem Bengale e o povo indígena Bodo. Quase 80 pessoas foram mortas, a maioria muçulmana Bengale. Quase 400 mil pessoas foram deslocadas para campos de imigrantes, a maior parte de muçulmanos. Em 10 de junho de 2021, cerca de 100 famílias, uns 500 muçulmanos de língua Bengale, ficaram desabrigadas, devido ao despejo de terras. Sem opção, tiveram que acampar à margem de uma estrada. Milhares de muçulmanos de língua Bengale foram declarados estrangeiros. Em Guarati, quase 120 mil pessoas professam o islamismo como sua religião. Em vertentes de forte sincretismo com o hinduísmo, esses muçulmanos participam dos festivais e práticas hindus e permitem que suas filhas se casem com homens hindus. Na cidade, os cristãos correspondem a 0,93% da população. A Bíblia completa e recursos auxiliares em áudio, vídeo e texto estão disponíveis em Assamês, Bengale, Indi e Bodo, o que corresponde a 95% das línguas faladas em Guarati, além do idioma Urdu, a língua falada pelos muçulmanos. Ore. Ore pela paz entre os povos de maioria muçulmana e os hinduístas. Sabemos que só Jesus pode trazer mútuo entendimento entre os povos. Que ele, o príncipe da paz, possa reinar em Guarati e em todo o Assam. Peça em especial pelos muçulmanos bengales em Assam, que perderam a cidadania e estão sem status, sofrendo por serem estrangeiros no próprio país. Peça para que o Senhor se revele aos muçulmanos de Guarati e que eles possam acreditar em Jesus de todo o coração. Peça para que Deus fortaleça a igreja em Guarati e que dê aos líderes das igrejas locais estratégia e visão corretas para alcançar os muçulmanos da região. Peça por obreiros que estejam dispostos a ir a Guarati, que o Senhor desperte a sua igreja para a realidade de milhões de pessoas naquela cidade que ainda não o conhecem. Clame para que Deus salve 10% dos muçulmanos em Guarati até 2030. Para ele, nada é impossível. E se vencer no arco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.